Oito pontos é bastante, ainda mais para o aproveitamento que o Atlético vem tendo. O Atlético vem dificilmente perdendo pontos. Um empate aqui, outro ali. Teve uma derrota só no campeonato. Se não me engano, foi para o São Paulo, no Morumbi, 1x0. Então, tu tirar oito pontos por um time que está perdendo poucos pontos é difícil. Ainda nós temos o confronto direto com eles aqui em São Januário. Então, a gente tem que pensar nisso também. E é como eu falei, se o Atlético conseguir manter esse aproveitamento de sei lá quantos por cento, tem que dar os parabéns para o Atlético. Agora cabe a gente, se o Atlético vir a tropeçar, a gente ter competência para aproveitar esses tropeços e diminuir essa distância. E agora tu começa a contar o contrário. Não se passaram 19 rodadas, faltam 18, faltam 17, então tu começa a contar regressiva. E isso, no psicológico, mexe também.